Drogaria Bem Melhor chegou em São Sebastião do Paraíso, oferecendo as melhores opções para cuidar da sua saúde. Aqui você conta com medicamentos de qualidade, com descontos direto de fábrica e um setor de perfumaria com muita variedade e preços especiais. E para facilitar ainda mais a sua vida, a Bem Melhor tem um cartão de crédito próprio. Venha conhecer a loja na Praça dos Pensionários, número 69. Aproveite o disque entregas, super eficiente, ligando ou mandando WhatsApp no número 3558-9000. Drogaria Bem Melhor. Saúde, beleza e bem-estar para você e para a sua família.